O que é cringe? Cringe você provavelmente conhece ou escutou bastante essa expressão de 2021 que viralizou após uma publicitária bem conhecida no Brasil ter feito um tweet com a seguinte frase Por favor jovens da geração Z, me contem o que vocês acham um mico nos millennials Acho que falar mico já passou, é cringe né? Mas aí eu te pergunto, por que a frase deu tanto pano pra manga? Já avisei que vai dar merda isso Digo, por que a frase deu tanta repercussão? Bom, o motivo é bem simples, ao citar os jovens da geração Z, ela remeteu aos jovens nascidos na chamada era digital após os anos 2000 até 2010 E ao citar os chamados millennials, seriam os quarentões e trintões nascidos na década de 80 e 90 Só que aí que está um problema meus amigos Cada uma dessas gerações estabeleceu um significado para a palavra cringe e ainda deram exemplos Exemplos que causaram várias discussões nas redes sociais Bom, a palavra é uma gíria do inglês americano e não chega a ter uma tradução correta sendo utilizada como algo vergonhoso Porém, é utilizada pela geração Z quando alguém sofre ou causa uma certa vergonha alheia por causa das suas roupas, gosto para filmes, séries e músicas Agora preparem-se meus amigos da geração millennials Porque pesquisando no Twitter sobre os exemplos dados pela geração Z Sobre o que é ser cringe Eles twittaram que são as pessoas que dizem Os filmes de hoje não são como os de antigamente Ou todo show tem um tiozão millennials gritando Toca Raul! Ou aquele nosso tiozão do Natal que diz É pra ver ou pra comer? Porém, não para por aí, pois eles também remetem ser cringe Quem conversa sobre pagar boletos Ou quem gosta de diferenciar o tomar café do tomar café da manhã E ainda tem mais Remeteram e disseram ser cringe Assistir Friends Olha aqui minha camiseta E o último, ser fã do Harry Potter Meus amigos, Harry Potter deveria ser passado pelo menos uma vez na semana Na sessão da tarde na TV Globo De tão bom Daí que eu já assisti todos os filmes Umas 20 vezes cada um E se em todas as minhas férias Eu maratona a saga e assisto todos os filmes Em um dia Ou se eu sei todos os nomes dos feitiços da saga Como por exemplo Petrificus Totalus Ou espelharmos Ou quem sabe Espectro Patronum Estupefácil Alohomora Alohomora Ou mais terrível Avada Kedavra Bom, agora a respeito do que a geração millennials Tuitou sobre o que é ser cringe Seus comentários foram mais sutis Remetendo simplesmente algo cafona Ou então lamentando o fato da geração Z Não saber o que era acordar cedo Ou ficar no domingo à tarde Torcendo para o seu time do coração ganhar Também o fato de dificilmente Brincar até tarde na rua Acamparem na natureza E não conseguirem se desconectar das tecnologias Que mesmo sendo de suma importância nos dias de hoje Priva os jovens de hoje Saberem o que é viver E aí pessoal, vocês da geração Z Consideram seus pais ou tios como sendo cringe? E vocês da geração millennials Chegaram a se ofender com os exemplos dados pelos jovens de hoje Sobre o que é ser cringe? Jovens esses que inclusive não sabem o que é assistir um filme do Rambo 1 Ou do Rambo 2 Ou irem a um baile de antigamente Assistir a programas clássicos da TV brasileira Como o programa do Chacrinha Ou o programa do Gugu Não sabem brincar na rua de Betty Quem aí nunca brincou de Betty galera? E até mesmo não conhecerem A fascinante e incrível saga de Harry Potter Ou se matarem dinheiro assistindo séries marcantes E super divertidas como Friends Ou então um maluco no pedaço Bom pessoal, brincadeiras à parte O intuito do vídeo de hoje Não foi gerar nenhuma discussão E sim mostrar e contar um pouco sobre como um simples tweet Gerou uma grande discussão e dividindo duas gerações nas redes sociais Porém sempre com brincadeiras e memes sadios sobre o que é ser cringe Agora que vocês sabem o que significa a palavra cringe E o furdunço que ela causa nas redes sociais Que tal comentar aí? De qual geração você é? Vamos sempre trazer conteúdos impressionantes e divertidos aqui pra vocês Com esses vídeos que estão aparecendo aí pra vocês Vão estar aparecendo dois vídeos aqui E falando nisso Que tal pular um para um deles agora? Então vamos nessa Passarinho quer dançar Furra bicho vai dançar Porque acaba de nascer Tchum 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 tch